Será que vai chover? Daquela casa e montanha Vai chover Chuves que em oxo varado O que vai ser? Nuvens mais escuras estão vindo dali Um vento um pouco mais frio Acho que vi um raio Bem trovão ou não? Vai chover Chuves que em oxo varado O que vai ser? Nuvens mais escuras estão aparecendo Ali de trás daquela casa e montanha Vai chover Chuves que em oxo varado O que vai ser? Nuvens mais escuras estão vindo dali Um vento um pouco mais frio Acho que vi um raio Bem trovão ou não? Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Será que dá pra brincar? Vai chover Será que dá pra brincar? Vou ficar com frio Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Sinto o cheiro da chuva É o banho da terra da terra molhada É o banho da mãe natureza É o banho da mãe natureza É o banho da mãe natureza M原é de Natalie E o banho da mãe flag rosa É o banho da mala asi do banho da mata